Se inscreva no nosso canal, ative o sininho e deixe o seu like. No penúltimo capítulo da novela Pantanal, Marcelo e Renato descobrem que Tenório morreu. Muda acaba fazendo as pazes com Tibério. José Leôncio pensa em sua vida quando José Lucas o surpreende quando chega de repente. Jovem fica incrédulo ao imaginar que Jaquiel matou Tenório. Renato fica furioso e discute com Marcelo por causa da morte do pai. Couto tenta controlar os ânimos dos irmãos. Marcelo desconfia da história contada por José Leôncio e dos filhos deles. Ari avisa aos filhos de José Leôncio que o médico está aguardando a volta dele para fazer uma bateria de exames. Juma acaba descobrindo que Muda está grávida. José Leôncio manda Tadeu limpar a cela de prata para entregar o verdadeiro dono. Zaqueu fica triste quando Tibério avisa que ele não acompanhará a comitiva. Feliz da vida, José Leôncio segue na comitiva. Renato promete que vai vingar a morte do pai e prepara uma arma. José Leôncio anuncia a disputa pela cela de prata. Tibério prepara os três filhos de José Leôncio para uma corrida e avisa que quem chegar primeiro ficará com a cela de prata. Tibério pergunta se eles estão prontos. José Lucas anuncia que já nasceu pronto. Jove revela que não nasceu pronto, mas agora está pronto. Tadeu fica calado. O berrante é tocado para o início da disputa. Jove e José Lucas saem na frente com seus cavalos. Tadeu fica parado. E José Leôncio fica surpreso com a atitude do rapaz. Tibério questiona se Tadeu vai aceitar perder a corrida e entregar a cela para outro. Tadeu anuncia que é ele quem vai ganhar. De repente, Tadeu dispara o seu cavalo em alta velocidade e ganha a corrida em segundos. Tadeu ultrapassa Jove e em seguida José Lucas e ganha a corrida. Renato vai atrás do peão que matou seu pai. Renato aponta a arma para Zaqueu e o ameaça de matá-lo. Juma chega na hora e surpreende o filho de Tenório. Obrigado e até mais.